Bom dia, queridos! A par do Senhor Jesus, que alegria poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, onde nós sempre temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor Jesus. E coisa boa é você levantar cedo, já receber uma palavra fresca que vem alimentar sua alma, seu coração, seu espírito e estar recebendo uma direção de Deus para esse dia, não é verdade? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Pai amado, nós te agradecemos por esse dia, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, te louvamos pelo ar que respiramos, pelas tuas bênçãos, pela tua paz, porque o Senhor tem sido bom. Abençoa Deus cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, cada inscrito nesse canal, que seja liberto, curado, cada pessoa que tem nos ajudado a difundir a tua palavra, divulgar o teu reino, que o Senhor continue cumprindo os seus projetos sobre essa pessoa. Assim, eu oro, te pedindo a tua bênção, te pedindo que o Senhor venha abençoar, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Que bom que você está comigo aqui mais uma vez pela manhã, recebeu o meu convite e atendeu, voltou de novo e é muito bom nós estarmos juntos para ouvir a palavra. Já chega dando like no vídeo, deixe o seu like, se ainda não é inscrito no canal, está esperando o que? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e sempre ser edificado com uma palavra poderosa para a sua alma, tá bom? E se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode colocar pr.rodrigo__santana com dois N, você vai me encontrar lá no Instagram, tá beleza? Me segue lá também e se essa palavra falar com você, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, assim faça, se essa for a sua vontade. Beleza? Segunda Crônicas, capítulo de número 14, verso de número 1, 2 e 3, que diz assim, E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias e esteve em paz dez anos a terra. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as estátuas e cortou os bosques e mandou ajudar que buscassem ao Senhor Deus e seus pais e que observassem a lei e os mandamentos. Eu vou ler até aqui, eu li do capítulo 14, do 1 até o verso de número 4. O verso 3 também eu li porque tirou os altares dos deuses estranhos e mandou quebrar as estátuas e cortou os bosques. O texto é muito grande, o contexto dele abrange o capítulo 14, capítulo 15, 16, tudo falando ainda sobre a história do rei Asa. Nesse período aqui você vai observar que nós lemos que vai haver dez anos de paz após a morte do rei Abias. Após o fato de Abias ter dormido, ter morrido, agora Asa vai assumir o trono, ele vai estar reinando e vai proporcionar para Israel dez anos de paz. Na verdade a ação de paz não é promovida por ele, mas pelo Deus que ele serve. E o que vai acontecer é que Asa resolve preservar os princípios. Ele preserva os princípios da palavra de Deus. E pelo fato de ele preservar os princípios da palavra de Deus, Deus vai fornecer para o povo dez anos de paz. Assim que Asa recebe o trono, o que ele faz? Ele vai quebrar os altares dos deuses estranhos, porque mais uma vez o povo estava corrompido, sendo influenciado pela idolatria, por coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E assim que Asa assume a responsabilidade, ele quebra os altares a deuses estranhos, ele quebra as estátuas e Deus se agrada disso. Deus se agrada disso de modo que vai promover paz durante dez anos, nesse processo que Asa está reinando sobre a nação. Ele vai manter os princípios, ele vai guardar a palavra, ele vai carregar isso para dentro de Israel. Asa, que melhor dizendo, eu falei que era rei de Israel, mas no caso é rei de Judá, ele vai levar o povo para os seus princípios, ele vai levar o povo à palavra de Deus. E Deus vai se agradar da maneira como o povo estava procurando viver, mantendo uma vida de obediência a Deus. E é justamente por causa dessa obediência a Deus, que Deus traz paz para o povo. De modo que Asa vai conseguir levantar muros, levantar portas, edificar a cidade, construir durante esse processo de paz. Ele não fica parado no processo onde tem paz, onde nenhum ataque do inimigo está vindo contra ele. Não, ele vai trabalhar, ele constrói portas, ele levanta a cidade, ele vai construir. Até então, mais à frente, você vai ver o ataque do Etíope, onde vai aparecer um homem e vai atacar a Asa. E Asa, então, vai partir para a batalha, só que antes ele vai consultar o Senhor. Quando ele clama a Deus, Deus dá uma direção para ele, de modo que ele vai conseguir vencer um inimigo que tinha um exército que era superior a ele. O problema é que durante muito tempo, depois com o passar do tempo, o Asa vai se perdendo. Ele vai fazendo aliança com gente errada, ele faz aliança com o rei da Síria, acaba quebrando os princípios, ele vai ficar enfermo no final da sua vida, e em vez de consultar a Deus, ele acaba consultando os médicos. Ou seja, não que seja errado consultar os médicos, nós temos que consultar os médicos, porque Deus deu sabedoria para eles. Mas em vez dele escolher o Deus que cura, o Deus que dá a direção, ele preferiu confiar nos homens e assim ele morreu. Começou tão bem, administrou tão bem, foi indo muito bem, mas depois foi se perdendo, fazendo aliança com gente errada, e começou a quebrar alguns princípios na sua vida. Existem algumas aplicações aqui desse texto, que são muito pertinentes para a sua vida, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A primeira está aqui, quando o texto diz que a primeira ação de Asa vai ser quebrar os altares. Olha o que Asa faz. Ele quebra os altares dos deuses estranhos. Ele quebra os altares para trazer restauração para o povo. Ele quebra os altares para fazer o povo se voltar mais uma vez a Deus. Porque enquanto você não quebrar esse altares que não agrada a Deus na sua vida, algumas coisas não vão para frente. Você precisa tirar da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Você precisa quebrar esse altares da sua vida que não agrada a Deus. Você precisa tirar esse altares que não edifique nada. Tirar da sua vida aquilo que não soma, que não acrescenta, que não agrega. Você sabe qual é o altares que está desagradando a Deus. Você sabe qual é o altares que está te distanciando de Deus. E você precisa aprender como Asa, arrancar da sua vida aquilo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Porque às vezes você quer vencer guerras, você quer vencer batalhas, mas você está com o altares de baal levantado na sua vida. Você está com uma semente de idolatria na sua vida, você está com uma semente de pecados que você não abandona. E de repente é por isso que você está perdendo guerras. Porque às vezes você diz até que serve a Deus, mas carrega altares estranhos na sua vida. Asa vai quebrar os altares estranhos. E por causa dessa atitude o texto vai dizer que o Senhor vai trazer repouso para o povo de Judá. Olha que tremendo. É a desobediência que faz o povo viver uma vida de repouso. A desobediência traz a falta de paz. Às vezes a falta de paz que você tem, a falta de paz que você está vivendo, é resultado da sua desobediência. Porque você resolveu fugir da direção de Deus. Porque você resolveu fugir do propósito de Deus. Porque você resolveu tomar caminhos contrários à vontade de Deus para a sua vida. O que está acontecendo é que você está vivendo uma vida sem paz. Porque não há paz fora da direção de Deus. Não tem paz fora do propósito de Deus. Você precisa estar em obediência para que você viva em paz. Para que haja paz no teu coração, você precisa caminhar segundo os valores que Deus determinou para a sua vida. Quando Asa vive em obediência, Deus traz paz para ele e juntamente para todo o povo de Judá. E o que Asa vai fazer? Ele vai levantar muros, ele vai levantar torres, portas em dias de paz. Está tudo tranquilo. Mas ele não fica parado no momento que está tudo em paz. Ele vai levantar muros, levantar portas. Ele não espera guerra para começar a levantar muros. Ele não espera guerra para começar a levantar a cidade. Ele não espera guerra para começar a se preparar para coisas que estão por vir. Ele aproveita o tempo de paz para começar a buscar, se preparar, construir. Você está entendendo isso aqui ou não? Porque, às vezes, por causa do tempo de paz, você está parado. Está tudo muito bem. Está todo mundo com saúde, as portas estão abertas, está ganhando muito dinheiro, está tudo dando certo. Então, você está tranquilo. Qual o problema de você ficar tão tranquilo assim? É que você entra em um estado de zona de conforto. aí você fica parado. Você não constrói nada. Você não gera nada. Você não produz nada. Aí, quando aparece uma guerra, você entra em uma guerra despreparada. Olha o que a Asa está fazendo. Ele está construindo portas, levantando muros. Ele está se preparando, porque hoje tem paz, mas amanhã pode ter guerra. Hoje está tudo muito bem, mas amanhã pode ter problema. Então, eu não tenho que buscar o Senhor quando os problemas aparecerem. Eu não tenho que buscar Deus quando fulano sair de casa. Eu não tenho que buscar o Senhor quando a porta se fechar. Eu não tenho que ir para a igreja quando... Não, eu tenho que buscar o Senhor antes da guerra. Só que a maioria das pessoas fazem o contrário. Espera a guerra aparecer, espera a coisa travar, para depois começar a levantar portas, buscar o Senhor, ler a Bíblia e se consagrar, meu irmão. Não espere as coisas piorarem para você criar o desejo de buscar o Senhor. Busca agora. Ora agora. Aproveita que está tudo em paz, está tudo legal na tua vida. Todas as áreas estão muito bem, está com saúde, as portas estão abertas, teus filhos estão bem, a família está maravilhosamente. Glória a Deus! Se prepara. Levanta os muros. Constrói a casa. Prepara a tua vida. Por quê? Porque hoje está em paz. Você não sabe como é que vai ser amanhã. Eu não estou profetizando desgraça para você. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Eu estou dizendo para você o seguinte, que você não pode ficar em uma zona de conforto, por causa do tempo de paz que você está vivendo. Porque a vida é feita de fases. E você que me acompanha muito bem nesse canal, já me viu pregando outras vezes sobre o tempo. Quando Eclesiastes capítulo 3, Salomão diz, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então tem tempo de paz, mas tem tempo de guerra. Agora, se você se prepara só no tempo da guerra, no período que aparecer a batalha, você não vai ter estrutura para lutar. Quando chegar o tempo de paz, levanta os teus muros. Quando chegar o tempo de paz, levanta as portas. Quando chegar o tempo de paz, enche a tua reserva de azeite. É a mesma coisa das 10 virgens de Mateus capítulo 25. Que a Bíblia vai dizer que das 5 que eram imprudentes, elas não tinham azeite reserva. Aí quando Jesus voltou, elas não estavam preparadas. Quando o noivo voltou para buscar as virgens, elas não estavam preparadas. Porque 5 delas não tinham azeite reserva. Mas aquelas que estavam com azeite reserva, elas estavam preparadas para ir com o noivo. Você está entendendo isso aqui ou não? O problema é que tem gente que quando recebe um pouquinho de bênção, um pouquinho de vitória, estacionam. Não buscam o Senhor. Não se consagram. Sabe? Tem gente, por exemplo, que se não tiver problema, não vai para a igreja. Se não tiver luta, não procura o Senhor. Tem gente que só está procurando ouvir uma mensagem como essa, como você que parou nesse vídeo, que está no deserto. Se a porta estivesse aberta, ele não estava nem aí. Não estava nem querendo saber de Deus. Estava vivendo as farras dele, o mundo dele, o pecado dele. Só está procurando porque a coisa apertou, meu filho. Então, você não tem que procurar Deus só no momento de guerra. Você tem que procurar Deus quando você estiver em paz. Porque eu não procuro Deus só por causa das circunstâncias que eu vivo. Eu não sou motivado pelas circunstâncias. Eu tenho que procurar Deus porque eu amo a Deus, porque eu entendo a importância de ter Deus para agir certo, para viver certo, para direcionar meus passos, para me levar para o céu, para caminhar para a eternidade. Olha o que Asa está fazendo. Ele está levantando muros em dias de paz. De modo que você vai perceber que ele vai receber uma afronta do inimigo. A Bíblia vai dizer que Zerá vai ameaçar. Vai vir um ataque do Etíope para tentar atingir o povo. só que Asa aqui ele está preparado. Ele vai clamar o Senhor. Para que ele clama o Senhor quando ele recebe a afronta? Para ter uma direção de Deus dentro daquela circunstância. Perceba, Asa cresce, levanta soldados, durante dez anos o povo tem paz, ele cria uma estrutura dentro de Judá e mesmo com tudo isso ele clama o Senhor. porque mesmo Asa tendo um exército e tendo estrutura tendo levantado portas tendo levantado a cidade ele continua dependendo de Deus. Você não pode deixar com que toda a sua estrutura tire de você a dependência de Deus. Quanta gente que cresce um pouquinho na vida e perde a dependência de Deus. Tem um pouquinho de dinheiro sabe, estuda um pouquinho alcança uma formação porque fala melhor porque tem três, dez diplomas cinco diplomas porque fala cinco línguas sete línguas porque ganha trinta mil cinquenta mil cem mil aí começa a se achar independente de Deus. Só que Asa está mostrando para nós aqui que mesmo ele tendo exército tendo estrutura ele precisa da voz de Deus ele depende de Deus ele não vive sem Deus. Ele vai clamar o Senhor. Por que Asa clama o Senhor? Porque ele entende que ele não pode entrar numa guerra sem a direção de Deus. Eu vou repetir isso. Ele entende que ele não pode entrar numa guerra sem a direção de Deus. Você não pode lutar sem a direção de Deus na sua vida. Talvez seja por isso que você está perdendo guerras. Talvez seja por isso que você está perdendo batalhas. Porque você está entrando em guerras que Deus não mandou você entrar. Batalhas que Deus não quer que você entre. lutas que Deus não quer que você permaneça. Aí você perde a guerra. Por quê? Porque dentro dessas guerras Deus não te deu a direção. E se Deus não te deu a direção, meu amigo você vai perder essa batalha. Não entre em guerras que Deus não mandou você entrar. Não entre em batalhas que Deus não te deu direção. Procure ficar debaixo da direção de Deus do propósito de Deus. Olha o que o texto diz diz que o exército de Zerá era maior. O exército do Etíope que veio atacar Asa era maior do que o próprio exército de Asa. Só que maior do que o exército de Asa era o Deus que ele servia. Maior do que o exército do Etíope que tinha mais de um milhão era o Deus que Asa servia. Quando você passar a confiar mais em Deus a tua confiança não fica nos seus recursos não fica nessas coisas. Isso não significa que você vai ser imprudente. Asa não foi imprudente. Asa levantou estrutura levantou um exército mas ele confiou no Senhor. O fato de você confiar em Deus não significa que você vai ser imprudente ou inseguro com algumas coisas. Mas você precisa entender que maior que os recursos que você tem que as coisas que você pode ter é o Deus que você serve. A tua confiança deve estar no Senhor. Asa age tanto de maneira certa que ele vai vencer essa batalha. Ele consegue a vitória. Agora o problema de Asa é que lá na frente ele vai fazer aliança com o rei da Síria. Um rei que não tinha aliança com Deus. E ele começa a se perder. Começa a se perder. Começa a errar. Começa a falhar. Aí vai se perdendo no meio do caminho por causa de uma aliança errada. Como é perigoso você entrar num relacionamento errado. Cuidado com as suas alianças. Porque às vezes você pode começar muito bem, sabe? Por causa de uma amizade você se perder. Por causa de um amigo você se perder. Por causa de um colega você se perder. Às vezes por causa de um namoro você se perder. Quantas vezes eu já vi isso dentro da igreja? De jovens começando bem. eu vejo o jovem buscando o Senhor indo para a igreja lendo a Bíblia. Às vezes o cara começa a namorar alguém que não era a direção de Deus para a vida dele. Entra num relacionamento errado e se perde. Troca a namorada sabe? Troca Deus pela namorada. Em vez de ficar com Deus ele fica com o namoro. Deixa de estar no domingo na igreja fica dando beijo na boca. Sabe? Por quê? Porque ele entra em relacionamentos errados amizades erradas trabalhos errados ambientes errados que só frustram a sua vida. Cuidado com os teus tipos de relacionamentos. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Relacionamentos que mudam a tua conduta a tua maneira de pensar. Você ficou mais amargo depois que você levou pessoas amargas para a tua vida. Você ficou doente porque você começou a andar com doente. Relacionamentos. Amizades que só destruíram a sua vida e te levaram para baixo. Aí Asa foi se perdendo quebrando princípios fazendo aliança com gente errada e no final da história quando ele ficou doente ele preferiu confiar nos médicos do que em Deus. Isso está na Bíblia, gente. Esse versículo está na Bíblia. É triste ler isso. Preferiu confiar nos médicos do que em Deus. Morreu. É o que eu falei a questão não era nem confiar nos médicos. a questão era ele ter perdido a dependência de Deus. Porque em outros momentos diante de confrontos de problemas Asa aclamou ao Senhor como na guerra contra o Etíope. Só que com o passar do tempo ele foi se perdendo. Por isso muito cuidado com isso. Por quê? Porque o melhor não é você começar bem. O melhor é você terminar bem. Tem gente que começa bem mas termina mal. Asa começou bem mas no final não foi tão legal. Você precisa terminar bem. Mais importante que o seu início é o fim. A recompensa que a Bíblia fala que eu vou ter não é no início da caminhada. É no final da caminhada. Por isso ser fiel até a morte é no fim. Eu receberei a coroa da salvação. A recompensa tudo o que eu preciso vai receber no final. O final sempre é mais importante que o começo. Vê a história daquele ladrão da cruz que a gente não sabe o que ele fez mas ele foi ladrão. Mas o final dele foi reconhecer Jesus como Senhor. O final foi mais importante. Por isso procure manter a sua vida em Deus para que o seu final seja em Cristo. E você não seja mais um desviado frustrado afastado deixando com que o seu final venha a se perder. Não se perca. Fica firme com Jesus. Você recebe essa palavra? Então declare isso. Escreve isso. Eu não vou me perder. Profetiza isso em nome de Jesus. O meu final vai ser melhor do que o meu início. Não. Se você recebe essa palavra testifica isso coloca no comentário o meu final vai ser melhor do que o meu início. Eu vou permanecer firme com Deus. Eu vou continuar com o Senhor. Eu vou permanecer em Cristo porque eu tenho um desejo de perseverança. Pai, eu quero orar por essas pessoas que ouviram a tua palavra que estão com o desejo de continuar contigo. Permanecer contigo. A asa começou muito bem na sua trajetória mas no meio do caminho se perdeu. Essas pessoas não querem se perder. Elas querem manter a essência contigo. Por isso ajuda fortalece abençoa livra ela de todo o mal corta os laços do inimigo e da vitória para essa pessoa no nome de Jesus. Amém e amém glória a Deus que bom que você ficou aqui até o final dessa palavra te aguarda aqui amanhã às seis horas da manhã convide um amigo um colega manda essa mensagem para todo mundo Deus falou contigo nessa palavra? Eu tenho certeza que Deus falou manda para alguém convida um amigo eu tenho certeza que ele também vai ser edificado através dessa palavra te aguardo hoje às dezoito horas semente da fé Deus tem uma palavra para a sua vida que vai te abençoar muito também com a reflexão de hoje à noite fica firme com Jesus procure manter firme com Cristo para que o seu final seja melhor do que o teu início aprenda sempre na sua vida procurar viver de acordo com a direção de Deus guarde esses princípios e você vai viver uma vida próspera em Cristo Jesus em Cristo Jesus é grande pico semane e você vai viver spam mais e isso vai viver fora . Amém.